RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre a escala intergaláctica. No vídeo passado, nós estávamos observando as maravilhosas imagens da Via Láctea vista da Terra, e nós tentamos entender o quão grande ela é, inclusive quantas estrelas nós estávamos vendo. E mesmo se cada um destes pontos fosse uma estrela, isso seria uma quantidade enorme. Mas o mais interessante sobre isso é que muitos destes pontos correspondem a milhares de estrelas, e isso já seria algo impressionante. Mas como vamos ver neste vídeo, de certo modo, isso é apenas o começo. E talvez eu pare de fazer a analogia com o grão de areia e com o campo de futebol, porque, a este ponto, a areia se torna tão pequena que nossa mente nem mesmo consegue compreender. Mas vamos começar aqui com a Via Láctea. E nós vimos no último vídeo a Via Láctea bem aqui. Nós estamos a cerca de 25 mil anos-luz do centro. Um detalhe, o diâmetro da Via Láctea é aproximadamente igual a 100 mil anos-luz. Então, sabendo disso, vamos ver em comparação com a sua vizinhança. Vamos observar o chamado grupo local. E quando eu falo do grupo local, eu estou falando do grupo local de galáxias. Esse é o grupo local da Via Láctea. Nós estamos bem aqui, mais ou menos 25 mil anos-luz do centro da Via Láctea. E temos algumas dessas pequenas... Ah, eu uso a palavra pequenas, entre aspas, porque elas também são coisas imensas, entidades inimagináveis. Mas nós temos aqui essas galáxias satélites. Mas a grande galáxia mais próxima de nós é Andrômeda, que está bem aqui, a essa distância. Ah, olha só, nós vamos começar a falar em milhões de anos-luz agora, tá? Então, essa distância é de 2,5 milhões de anos-luz. Como uma referência, se isso servir como uma, um ano-luz é aproximadamente o raio da nuvem de Hort. E a nuvem de Hort, ou pensando de outro modo, o raio da nuvem de Hort, tem cerca de 50 ou 60 mil unidades astronômicas. E essa é a distância entre o Sol e a Terra. Então, você pode ver isso como 2,5 milhões de vezes, 60 milhões de vezes a distância entre o Sol e a Terra. Ah, então isso é uma distância inacreditavelmente grande. E isso para chegar até a galáxia mais próxima. Ah, e um detalhe, essas coisas são enormes e com muitas estrelas. Nós falamos que a Via Láctea tinha entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Acredita-se que Andrômeda tenha algo na ordem de 1 trilhão de estrelas. Claro, isso é apenas números, é difícil de entender, mas nós não vamos parar por aqui, tudo bem? Esse diagrama inteiro aqui tem cerca de 4 milhões de anos-luz de um lado a outro. Ah, não se esqueça que 4 anos-luz é a distância daqui até Alpha Centauri. Isso não é nada, demoraria só 80 mil anos para o Voyager 1 chegar até lá. Eu disse 80 mil anos. Isso aqui são 4 milhões de anos-luz. Então, 1 milhão de vezes a distância até a estrela mais próxima. Mas mesmo isso, mesmo isso aqui, eu estou começando a gaguejar, porque não tem palavras para descrever isso. Mesmo isso aqui é pequeno quando nós estamos falando de uma escala intergaláctica. Porque se você for ainda mais longe, você pode ver o nosso grupo local bem aqui. Isso aqui é o superaglomerado de Virgem. E cada um desses pontos é pelo menos uma galáxia, mas pode ser mais do que uma galáxia. E o diâmetro é de 150 milhões de anos-luz. Então, o que nós vimos no grupo local no último diagrama, a distância da Via Láctea até Andrômeda era 2,5 milhões de anos-luz, certo? O que aqui seria apenas um pontinho. Só isso. Isso seria a distância da Via Láctea até Andrômeda. E agora, estamos vendo o superaglomerado de Virgem. E isso são 150 milhões de anos-luz. Há um detalhe, ainda não terminamos. Podemos nos afastar ainda mais. Bem, aqui no último diagrama, a gente tinha o superaglomerado de Virgem, certo? com 150 milhões de anos-luz. 150 milhões de anos-luz de um ponto ao outro caberia bem aqui, nesse outro diagrama. Esses são todos os superaglomerados próximos de nós. E, novamente, próximos devem ser usados com aspas, tá? Essa distância tem 150 milhões de anos-luz. Um bilhão de anos-luz é mais ou menos daqui até aqui. É aqui que nós começamos a falar em distâncias imensas. Eu acho que sempre estivemos falando em distâncias imensas, mas agora são ainda maiores. Mas ainda não terminou. Porque todo esse diagrama, esses pontos que você está vendo, eu quero deixar bem claro, eles não são estrelas. Não são nem mesmo aglomerados de estrelas, ou aglomerados de milhões ou bilhões de estrelas. Cada um desses pontos são aglomerados de galáxias. Cada uma dessas galáxias tendo milhares de bilhões ou trilhões de estrelas. Então, nós estamos numa escala inacreditável. Mas não acaba por aí. Isso aqui é mais ou menos um bilhão de anos-luz de um ponto ao outro. Aqui temos a melhor estimativa do universo visível. Mais à frente, nos outros vídeos, nós ainda vamos falar um pouco mais sobre o que significa o universo visível. Então, se você se afastar o bastante, esse diagrama inteiro, com cerca de um bilhão de anos-luz, caberia aqui. Bem, nós estamos falando de um espaço muito pequeno desse diagrama. E esse é só o universo visível. Eu quero deixar isso bem claro. Esse não é o universo inteiro. E quando falamos universo visível, pense no que está acontecendo. Pense num ponto bem aqui. Estamos observando, por exemplo, há 13 bilhões de anos-luz de distância. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos outros vídeos, como eu já falei. Mas 13 bilhões de anos-luz... Eu sinto que é quase um sacrilégio estar escrevendo isso aqui, porque toda essa complexidade que estamos vendo é impressionante. Mas esse objeto há 13 bilhões de anos-luz, nós estamos observando. E a luz está chegando agora até nós. A luz saiu de lá em algum ponto há 13 bilhões de anos atrás. E nós só estamos observando esse objeto agora, mais ou menos como ele era no início do universo. E esse é o motivo do porquê nós chamamos isso de universo visível. É que pode ter algo um pouco mais distante. Talvez a luz ainda não tenha nos alcançado. Ou talvez o próprio universo, olha, nós vamos falar mais sobre isso, está se expandindo tão rápido que essa luz nunca vai nos alcançar. Então, na verdade, é um grande ponto de interrogação o quão grande é o universo. Bem, algumas pessoas podem até dizer nesse ponto, isso importa? Porque só isso já é uma distância muito, muito grande. E eu quero deixar bem claro, você pode dizer, ok, se essa luz está vindo de 13 bilhões de anos-luz daqui, ou isso é que é 13 bilhões de anos-luz, você poderia dizer, ei, então tudo que podemos observar, ou que podemos observar o passado, está mais ou menos a 26 bilhões de anos-luz? Poderia pensar dessa forma. Mas mesmo assim, você teria que tomar cuidado, porque lembre-se, o universo está se expandindo. Quando essa luz foi emitida... Olha, eu vou fazer um vídeo inteiro apenas sobre isso, tá? Porque essa geometria é meio difícil de se visualizar. Mas quando essa luz foi emitida, o lugar onde nós estamos, no superaglomerado de Virgem, na Via Láctea, era muito mais próximo daquele ponto. Ele estava na ordem de... Eu quero ter certeza de que eu vou dizer isso certo. de 36 milhões de anos-luz. Então, nós estávamos muito próximos em uma escala astronômica. Nós estávamos apenas a 36 milhões de anos-luz desse objeto, quando a luz foi emitida. Mas essa luz estava vindo até nós, e nesse tempo todo o universo estava se expandindo. Então, nós também estávamos indo para longe dele. E se você pensar nisso, todo o espaço, tudo está se expandindo para longe de todo o resto. E apenas 13 bilhões de anos-luz depois, a luz finalmente nos alcançou. Mas, nesse tempo todo, ele se movia. O objeto estava se movimentando para longe de nós. Então, a nossa melhor estimativa de onde esse objeto está agora, baseado em como o espaço está se expandindo, é em torno de 40 ou 45 bilhões de anos-luz de distância. Deixe-me deixar bem claro isso. Nós estamos observando o lugar em que a luz foi emitida há 13 bilhões de anos. O que nós estamos observando é uma luz que veio de um lugar muito primitivo. Esse objeto, a área do espaço de onde essa luz foi emitida, agora já se condensou em estruturas astronômicas muito mais maduras. Se você vê pelo outro ponto de vista, se alguém estiver nesse ponto agora, e agora eles já se moveram 46 bilhões de anos-luz, quando eles observarem nossa região no espaço, eles não vão nos ver. Eles não vão ver a Terra como ela é agora. Eles vão ver a região do espaço onde a Terra estava, num estágio muito primitivo, pouco depois do Big Bang. E quando eu uso palavras como pouco, eu também estou colocando aspas. Nós estamos falando de centenas, ou milhares, ou até milhões de anos. Lembre-se, eu vou falar um pouco melhor sobre isso nos vídeos futuros, mas o objetivo desse vídeo é mais que impressionante. Eu diria que o último vídeo sobre a Via Láctea já era incrível, mas agora estamos numa realidade em que só a Via Láctea se tornou algo quase incrivelmente insignificante quando você pensa nessa imagem aqui. E a parte realmente impressionante é que se alguém me dissesse que esse é o universo, só isso já mostraria as coisas em perspectiva. Mas não se sabe o que está além disso. Existem estimativas de que isso pode ser apenas um décimo elevado à vigésima terceira potência do universo. E pode ser que, na verdade, o universo seja até menor do que isso. E isso é uma ideia interessante para se pensar. Mas eu vou deixar você aqui com esses questionamentos. Bem, eu estou pensando nisso até agora. Antes de fazer esse vídeo, eu observei algumas dessas fotos por meia hora. Esse foi o meu dia menos produtivo. Simplesmente porque só o fato de pensar nisso causa tanta admiração. E todos esses questionamentos que essas coisas nos trazem são realmente coisas impressionantes. Bem, eu quero aproveitar aqui e deixar para você um grande abraço e falar que nos vemos no próximo vídeo.